Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui junto com o nosso querido ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você de casa, lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muito esclarecimento de dúvidas dos nossos telespectadores através aqui dos nossos convidados. E hoje o nosso programa é sobre direito do consumidor. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, fundador do programa, doutor Santini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui para ajudar. Vamos ver quais as dicas que a gente pode oferecer antecipadamente para evitar algum risco e algum problema ao consumidor. Bom, então vamos ter algumas perguntas aqui que a nossa produção fez, que são dúvidas que são muito comuns no dia a dia de quase todo mundo aqui sobre essas questões que a gente vai estar falando aqui hoje no programa. Então a primeira pergunta, doutor Santini, é o imóvel comprado na planta e entregue fora do prazo. Quais são os direitos do consumidor? São vários. Aliás, esse é um problema recorrente. Primeira regra, quando a gente vai comprar um imóvel e a gente faz lá uma poupança ou vende o imóvel e quer comprar um novo, vai lá na planta, porque atrai comprar na planta no lançamento, o pré-lançamento, porque o preço ele é mais acessível. Mas tem que ter alguns cuidados. Primeiro, com a incorporadora. Antes de criar o problema, nós vamos investigar a incorporadora. Se é o teu histórico, né? É, se ela é idônea. E aí é onde a gente procura? Bom, tem o consumidor.gov.br, que é um site do Ministério de Justiça, tem os PROCONs, tem os Tribunais de Justiça, o Poder Judiciário, de modo geral, para verificar se essa incorporadora não foi denunciada por algumas práticas abusivas ou não cumpridas pelo fornecedor. Nós, numa oportunidade, fomos chamados por um consumidor para mediar um assunto de uma incorporadora nacional, grande, né? E nós fizemos uma reunião, recuperamos para esse consumidor 33 mil reais, numa mediação administrativa sem custo nenhum ao consumidor. Então, evitar isso aí é fundamental. Quando a gente já comprou, a investigação está perfeita, não oferece nenhum risco, a incorporadora normalmente atrasa o prazo do contrato. É legal, inclusive, no contrato hoje que a gente assina, digamos, eu comprei um imóvel em 2020, vou me entregar em dezembro de 2024, uma hipótese, quatro anos. Eles ainda, a lei permite colocar mais 180 dias para qualquer situação não prevista. É, por exemplo, uma pandemia, uma variável incontrolável. Bom, então, na realidade, até junho de 2025 era o prazo limite. Aí eles vão me entregar em dezembro de 2025. Bom, corta o prazo. Primeira coisa, posso rescindir o contrato e pedir todo o dinheiro atualizado de volta. É uma decisão do consumidor. Segundo, eu posso, por exemplo, comprei um imóvel para aluguel. Eu posso pedir rescisão de lucro cessante. Ponto. Tá bom. Não, eu queria morar. Bom, atrasaram seis meses, são obrigados a pagar aluguel. E aí os contratos normalmente trazem até 1% do valor do imóvel é referente ao aluguel. Um imóvel de um milhão seria 10 mil reais. Então, eles têm que pagar isto aí porque eu fiquei sem habitação, que eu criei uma expectativa de ter em dezembro, vou ter em dezembro do outro ano. Em vez de dezembro, junho de 2025, vou ter em dezembro de 2025. Então, tudo isso aí. Além do mais, o cara frustrou a minha expectativa. Digamos que eu ia casar em novembro, em junho de 2024, ou 2025, que é o prazo dos 180 dias. E aí não tem o imóvel, tem que sair e alocar. Então, tem um constrangimento, tem uma frustração de expectativa, dano moral. Tudo isso aí, e ainda tem mais uma coisa, a inversão da cláusula penal moratória. Por exemplo, quem vai pagar, por exemplo, se eu estou inadimplente, eu tenho uma multa moratória aí por atraso. Então, eu posso inverter. Aí o fornecedor vai ter que me pagar. Essa é a mesma luta. Então, essa situação, mas o mais importante é fazer a investigação prévia. Isso não compra, porque é um investimento que vai comprometer alguns anos da nossa receita. Então, é importante ter esse cuidado. Santino, você falou uma coisa bem importante, acho que o pessoal de casa é importante se lembrar disso. Quem comprou o imóvel, saber que a construtora tem até seis meses depois, 130 dias para entregar. Então, que a pessoa tem que começar a contar, para se planejar, já prever contar esses seis meses. Embora que todo mundo quer receber no prazo certo, mas se tem mais seis meses, a construtora pode atrasar sem nenhum... Sem nenhuma responsabilidade de indenização, seja material ou moral, porque o contrato a prever e é uma clausa considerada, uma clausa legal. Agora, um outro dado. Eu sou um pouquinho especialista nisso aí, porque eu tenho feito alguns negócios nessa área. Detalhe, entregou o imóvel. Não teve atraso, ou teve atraso, acertou lá, etc. Entregou o imóvel. Não assina, não assina o recebimento imóvel sem fazer uma conferência das medidas e da qualidade dos produtos com o memorial descritivo. Fazer uma vistoria. É. E aí eu recomendo, inclusive, quando é um condomínio, quando é apartamentos, aí são vários consumidores que adquirem o apartamento, fazer um grupo, um aplicativo, criar um grupo do condomínio e fazer uma avaliação se o imóvel está dentro do memorial descritivo. Tem acontecido muito, inclusive, com metragem menor. E com muito defeito na construção. Claro que isso ele pode requerer depois. Mas eu sempre digo o seguinte, é melhor contratar um profissional, um engenheiro da construção civil, ter um laudo e dizer, ó, pode assinar. Ah, custa alguma coisa. Custa. Mas faz em grupo. Rateia. É muito mais importante do que depois querer lutar individualmente por um problema que poderia ser resolvido antes de receber. Doutor Tine, a sua experiência, é muito comum as construtoras atrasarem? Ou seja, recebia algum imóvel no prazo? Tem. É muito comum. E tem algumas construtoras, bem conhecida nossa, que tem um visual externo do imóvel que está sendo ofertado, nota 10. A infraestrutura, a logística, a infraestrutura interna do edifício como um todo e do imóvel particular deixa a desejar muito. Então, toma cuidado, é um alerta e são incorporadoras conceituadas e grandes. Não tenha medo de enfrentar, administrativamente e depois judicialmente. Por quê? Porque é um bem para o resto das nossas vidas. Se a gente, inclusive, não ficar todo o tempo das nossas vidas, nós temos ele também como um negócio. Então, tem que analisar sempre por essa ótica. Não assina nada sem primeiro fazer uma conferência detalhada da qualidade do produto que você está recebendo, defeitos ou vício e, principalmente, metragem. Essa questão da metragem me assustou. Nunca medi, mas vou começar agora a ficar atento. Bom, mais uma pergunta, então, do Dr. Santini, que é a venda casada de produtos ou serviços. É legal? O que podemos fazer? Essa também é uma pergunta recorrente. Venda casada é ilegal. É crime na relação de consumo, não pode fornecer um produto condicionado a adquirir um outro produto ou serviço. Isso é muito comum em bancos, em seguro, etc. Algumas vantagens, algumas ofertas que são feitas, principalmente empréstimo. Olha, o empréstimo, a nível pessoal, já é um constrangimento, porque a gente teve algum acidente na nossa saúde financeira. Perda de emprego, problema de saúde, separação, etc., etc. Já a pessoa está vulnerável. Vai fazer um empréstimo, junto com o gerente, junto com a instituição financeira, que ele mantém uma conta ao longo dos anos, chega na hora de assinar, o gerente oferece lá um seguro, um título de capitalização. Isto não pode. E ele não tem a segunda opção. Porque se tu tivesse uma segunda opção, tu faria uma denúncia desse gerente, dessa instituição, o Banco Central. Ponto. Quer dizer, ele recebe o salário naquele banco e já tem uma condição de juros um pouco mais vantajosa. Então, já tem essa facilidade da liberação do crédito. E uma taxa um pouco melhor. Ele não tem outra opção, né? É, exatamente. Aí é o seguinte, fica fragilizado. Não tem para onde ir. E o pior, algum gerente não avisa. Ele diz, não, assina aqui o contrato, assina mais esse documento, o cara assinou. Depois, em casa, ele vai ver que ele assinou uma compra de algo que não solicitou. Mesmo assim, ele pode rescindir o empréstimo, denunciar essa instituição financeira ao Banco Central. Eu vou dar aqui o telefone. Banco Central é 0800-979-2345. 0800-979-2345. Denuncia porque o Banco Central vai fazer uma fiscalização e vai punir. E ele vai continuar com o empréstimo, mas tirando exatamente essa venda casada, que era ilegal. E denuncia também na delegacia do consumidor. Então, são cuidados. E outro detalhe, se o cara tem condições e tem opções, ele faz a portabilidade. É uma coisa hoje boa. Tu pode sair do Banco A para o Banco B, migrar, fazer a portabilidade, trocar de fornecedor. Que é coisa boa. Hoje tu faz portabilidade na área de telecomunicações, na área de plano de saúde, na área bancária, etc. Então, é por aí. Isso deu um exemplo, que é um exemplo bem comum, que é no banco, mas tem outras áreas. Por exemplo, eu vejo muito essa questão de telefonia e serviço de televisão, de canal fechado. Ah, tu bem que alguém é meio obrigado a pegar junto a mídia, porque senão não ganha desconto na internet. Tem várias outras atividades que também têm essa questão. Não, isso facilitou, facilitou para os dois, né? Facilitou e obrigou o fornecedor a tratar dignamente e respeitosamente o consumidor e mantê-lo. E, para o consumidor, pô, eu tenho até um empréstimo. Eu estou pagando lá 3% de juros ao mês. Aí, tem um outro banco lá que, no mesmo empréstimo, eu cobraria 2%. E, imediatamente, tu faz a portabilidade, tu diminui a prestação e, com certeza, tu vai ficar muito mais, além de ter economia, tu vai ter, provavelmente, um tratamento diferenciado. Muito boas dicas aqui do Dr. Santini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente, que já, já voltamos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui, junto com o nosso querido ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você, de casa, lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muito esclarecimento de dúvidas dos nossos telespectadores através aqui dos nossos convidados. E, hoje, o nosso programa é sobre direito do consumidor. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema e, hoje, estamos aqui com o nosso convidado especial, fundador do programa, Dr. Santini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, estamos aqui para ajudar. Vamos ver quais as dicas que a gente pode oferecer antecipadamente para evitar algum risco e algum problema ao consumidor. Bom, então vamos ter algumas perguntas aqui que a nossa produção fez, que são dúvidas que são muito comuns no dia a dia de quase todo mundo aqui sobre essas questões que a gente vai estar falando aqui hoje no programa. Então, a primeira pergunta, Dr. Santini, é um imóvel comprado na planta e entregue fora do prazo. Quais são os direitos do consumidor? São vários. Aliás, esse é um problema recorrente. Primeira regra, quando a gente vai comprar um imóvel e a gente faz lá uma poupança, ou vende o imóvel e quer comprar um novo, vai lá na planta, porque atrai comprar na planta, no lançamento, o pré-lançamento, porque o preço é mais acessível. Mas tem que ter alguns cuidados. Primeiro, com a incorporadora. Antes de criar o problema, nós vamos investigar a incorporadora. Se ela tem o histórico. É, se ela é idônea. E aí é onde a gente procura. Bom, tem o consumidor.gov.br, que é um site do Ministério de Justiça, tem os PROCONs, tem os Tribunais de Justiça, o Poder Judiciário, de modo geral, para verificar se essa incorporadora não foi denunciada por algumas práticas abusivas ou não cumpridas pelo fornecedor. Nós, numa oportunidade, fomos chamados por um consumidor para mediar um assunto de uma incorporadora nacional, grande, e nós fizemos uma reunião, recuperamos para esse consumidor 33 mil reais, numa mediação administrativa sem custo nenhum ao consumidor. Então, evitar isso aí é fundamental. Quando a gente já comprou, a investigação está perfeita, não oferece nenhum risco, a incorporadora normalmente atrasa o prazo do contrato. É legal, inclusive, no contrato hoje que a gente assina, digamos, eu comprei um imóvel em 2020, vou me entregar em dezembro de 2024, uma hipótese, quatro anos. Eles ainda, a lei permite colocar mais 180 dias para qualquer situação não prevista. É, por exemplo, uma pandemia, uma variável incontrolável. Bom, então, na realidade, até junho de 2025 era o prazo limite. Aí eles vão me entregar em dezembro de 2025. Bom, corta o prazo. Primeira coisa, posso rescindir o contrato e pedir todo o dinheiro atualizado de volta. É uma decisão do consumidor. Segundo, eu posso, por exemplo, comprei o imóvel para aluguel. Eu posso pedir rescisão de lucro cessante. Ponto. Tá bom. Não, eu queria morar. Bom, atrasaram seis meses, são obrigados a pagar aluguel. E aí os contratos normalmente trazem até 1% do valor do imóvel é referente ao aluguel. Um imóvel de um milhão seria dez mil reais. Então, eles têm que pagar isto aí, porque eu fiquei sem habitação, que eu criei uma expectativa de ter em dezembro, vou ter em dezembro do outro ano. Em vez de junho de 2025, vou ter em dezembro de 2025. Então, tudo isso aí. Além do mais, o cara frustrou a minha expectativa. Digamos que eu ia casar em junho de 2024, ou 2025, que é o prazo dos 180 dias. E aí não tenho imóvel, tenho que sair e alocar. Então, tem um constrangimento, tem uma frustração de expectativa, dano moral. Tudo isso aí. E ainda tem mais uma coisa, a inversão da cláusula penal moratória. Por exemplo, quem vai pagar, e, por exemplo, se eu estou inadimplente, eu tenho uma multa moratória por atraso. Então, eu posso inverter. Aí é o fornecedor que vai ter que me pagar. Essa é a mesma multa. Então, essa situação, mas o mais importante é fazer a investigação prévia. Isso é importante. Não compra porque é um investimento que vai comprometer alguns anos da nossa receita. Então, é importante ter esse cuidado. Santino, você falou uma coisa bem importante, acho que o pessoal de casa é importante se lembrar disso. Quem comprou o imóvel, saber que a construtora tem até seis meses depois, 130 dias para entregar. Então, que a pessoa tem que começar a contar, para se planejar, já prever contar esses seis meses. Embora que todo mundo quer receber no prazo certo, mas tem mais seis meses que a construtora pode atrasar sem nenhum... Sem nenhuma responsabilidade de indenização, seja material ou moral, porque o contrato prevê e é uma cláusula considerada uma cláusula legal. Agora, um outro dado. Eu sou um pouquinho especialista nisso aí, porque eu tenho feito alguns negócios nessa área. Detalhe, entregou o imóvel, não teve atraso ou teve atraso, acertou lá, etc., entregou o imóvel. Não assina, não assina o recebimento do imóvel sem fazer uma conferência das medidas e da qualidade dos produtos com memorial descritivo. Fazer uma vistoria. É. E aí eu recomendo, inclusive, quando é um condomínio, quando é apartamentos, aí são vários consumidores que adquiriram o apartamento, fazer um grupo, um aplicativo, criar um grupo do condomínio e fazer uma avaliação se o imóvel está dentro do memorial descritivo. Tem acontecido muito, inclusive, com metragem menor. Puxa, gente. E com muito defeito na construção. Claro que isso ele pode requerer depois, mas eu sempre digo o seguinte, é melhor contratar um profissional, um engenheiro da construção civil, ter um laudo e dizer, ó, pode assinar. Ah, custa alguma coisa. Custa, mas faz em grupo. Rateia é muito mais importante do que depois querer lutar individualmente por um problema que poderia ser resolvido antes de receber. Doutor Tine, na sua experiência, é muito comum as construtoras atrasarem? O senhor já recebeu algum imóvel no prazo? Tem, é muito comum. E tem algumas construtoras, bem conhecida nossa, que tem um visual externo do imóvel que está sendo ofertado, nota 10. A infraestrutura, a logística, a infraestrutura interna do edifício como um todo e do imóvel particular deixa a desejar muito. Então, toma cuidado, é um alerta e são incorporadoras conceituadas e grandes. Não tenha medo de enfrentar, administrativamente e depois judicialmente. Por quê? Porque é um bem para o resto das nossas vidas. Se a gente, inclusive, não ficar todo o tempo das nossas vidas, nós temos ele também como um negócio. Então, tem que analisar sempre por essa ótica. Não assina nada sem primeiro fazer uma conferência detalhada da qualidade do produto que está recebendo, defeitos ou vício e, principalmente, metragem. Essa questão da metragem me assustou. Nunca medi, mas vou começar agora a ficar atento. Bom, mais uma pergunta, então, do Doutor Santini, que é a venda casada de produtos ou serviços. É legal? O que podemos fazer? Essa também é uma pergunta recorrente. Venda casada é ilegal. É crime na relação de consumo, não pode fornecer um produto condicionado a adquirir um outro produto ou serviço. Isso é muito comum em bancos, em seguro, etc. Algumas vantagens, algumas ofertas que são feitas, principalmente empréstimo. Olha, o empréstimo, a nível pessoal, já é um constrangimento, porque a gente teve algum acidente na nossa saúde financeira. Perda de emprego, problema de saúde, separação, etc. Já a pessoa está vulnerável. Vai fazer um empréstimo, junto com o gerente, junto com a instituição financeira, que ele mantém uma conta ao longo dos anos, chega na hora de assinar, o gerente oferece lá um seguro, um título de capitalização. Isto não pode. E ele não tem a segunda opção, porque se tu tivesse uma segunda opção, tu faria uma denúncia desse gerente e dessa instituição ao Banco Central. Ponto. É que às vezes ele recebe o salário naquele banco e já tem uma condição de juros um pouco mais vantajosa. Então, já tem essa facilidade da liberação do crédito. E se uma taxa um pouco melhor, daí não tem outra opção. É, exatamente. Aí é o seguinte, fica fragilizado. Não tem para onde ir. E o pior, algum gerente não avisa. Ele diz, não, assina aqui o contrato, assina mais esse documento, o cara assinou. Depois, em casa, ele vai ver que ele assinou uma compra de algo que não solicitou. Mesmo assim, ele pode rescindir o empréstimo, denunciar essa instituição financeira ao Banco Central. Eu vou dar aqui o telefone. Banco Central é 0800 979 2345. 0800 979 2345. Denuncia, porque o Banco Central vai fazer uma fiscalização e vai punir. E ele vai continuar com o empréstimo, mas tirando exatamente essa venda casada, que era ilegal. E denuncia também na delegacia do consumidor. Então, são cuidados. E outro detalhe, se o cara tem condições e tem opções, ele faz a portabilidade. É uma coisa hoje boa. Tu pode sair do Banco A para o Banco B, migrar, fazer a portabilidade, trocar de fornecedor, que é coisa boa. Hoje tu faz portabilidade na área de telecomunicações, na área de plano de saúde, na área bancária, etc. Então, é por aí. Você deu um exemplo, que é um exemplo bem comum, que é no banco. Mas tem outras áreas, por exemplo, eu vejo muito essa questão de telefonia e serviço de televisão, de canal fechado. Ah, tu meio que é meio obrigado a pegar junto a mídia, porque senão não ganha desconto na internet. Tem várias outras atividades que também têm essa questão. Isso não, e isso facilitou, facilitou para os dois. Facilitou e obrigou o fornecedor a tratar dignamente respeitosamente o consumidor e mantê-lo. E para o consumidor, pô, eu tenho até um empréstimo. Eu estou pagando lá 3% de juros ao mês. Aí tem um outro banco lá que no mesmo empréstimo me cobraria dois. E imediatamente tu faz a portabilidade, tu diminui a prestação e, com certeza, tu vai ficar muito mais, além de ter economia, tu vai ter, provavelmente, um tratamento diferenciado. Muito boas dicas aqui do Dr. Santini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos.